Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça confirma que Instituto Superar pode usar termo paraolímpico sem fins comerciais. O colegiado negou provimento aos recursos especiais dos Comitês Olímpico Brasileiro e Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e também do Comitê Paraolímpico Brasileiro, que buscava um reconhecimento do direito de uso exclusivo do termo. A ação foi proposta pelo Instituto Superar após ser notificado extrajudicialmente pelos comitês para que deixasse de utilizar a expressão paraolímpico sob a justificativa de suposta titularidade registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE, para marcas que fossem compostas pelo radical olímpico. As duas primeiras instâncias reconheceram ao Instituto o direito de uso, entendendo que o termo paraolímpico não estaria registrado como marca e por isso poderia ser reconhecido como de domínio comum. O ministro relator no STJ, Marco Buzzi, apontou que o termo não deve ser qualificado como de domínio comum, sob pena de que o uso indiscriminado venha induzir o público em erro, principalmente em casos em que há intuitos comerciais. Mas o ministro ponderou que a Lei nº 9.615, de 1998, prevê o uso excepcional das denominações em eventos relativos ao desporto educacional ou de participação. O relator concluiu que, no caso analisado, a possibilidade de utilização pela parte autora do termo paraolímpico está amparada na legislação desde que não haja fins comerciais, estando intrinsecamente relacionada ao desporto educacional ou de participação.